E é legal que a educação financeira não é um conjunto de coisas que você precisa fazer uma pós-graduação, uma graduação, um curso tecnológico, nem um curso de 480 horas. A educação financeira é um conjunto de conceitos que contempla a parte objetiva e prática dos números do planejamento, mas contempla também a questão da gestão da emoção, dos seus valores, dos seus princípios, dos seus relacionamentos, como é que você lida com a sociedade como um todo. Então quando você entende isso, você administra melhor o seu recurso financeiro. Se você ainda não conhece a minha história, eu aprendi a educação financeira com 41 anos, e aí aquilo abriu meus olhos, eu falei, puxa vida, olha só, eu fui pegando todos esses conceitos, os meus conceitos eram todos equivocados, que eram conceitos que a maioria das pessoas tinham, de saúde financeira, de bem-estar financeiro, a maneira como eu enxergava o dinheiro na minha vida, e eu joguei tudo no lixo, e é como se eu tivesse uma nova cartilha. A educação financeira tem uma cartilha de lições básicas, e aí quando eu comecei logo de cara a praticar as lições, eu já entendi que eu estava no controle, e aí eu demorei um tempo para organizar a vida financeira, mas quando você sente que você está no controle, a sua saúde física, mental e emocional já melhora demais. Isso foi me estimulando, e aí eu não troco por nada nessa vida, todos esses benefícios que a educação financeira trouxe para mim. Então a educação financeira te permite tomar decisões, então às vezes a pessoa, não, eu vou investir em um curso de inglês, mas investe no curso de inglês e não faz. Não, eu vou investir na academia, que eu preciso correr, eu preciso me alimentar, eu preciso perder peso, aí paga lá o plano anual da academia, e não vai mais. Os donos de academia, eles sabem disso. E outras coisas, esse dia eu fui em uma academia que estava escrito assim, 500 horas de academia por mês, quem vai fazer 500 horas de academia? Então é uma estratégia comercial de venda, que às vezes a pessoa, ó, essa academia é muito boa, eu vou fazer esse plano, porque hoje eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas no fundo, no fundo, se você fazer uma análise da sua vida, você está trabalhando tanto, você está com tanto problema na sua casa, você conhece assim mesmo, você sabe que daqui dois, três meses não vai dar sequência. Então a educação financeira nos ajuda a tomar decisão, não, eu não vou fazer isso, porque nesse momento eu não estou preparado, ou então eu vou priorizar aquilo. Então a educação financeira é algo poderoso, transformador, por isso que eu falo tanto disso aqui, não só pela transformação na minha vida, mas na transformação de tantos alunos que eu já pude ajudar, é um privilégio poder ajudar as pessoas nessa área. Depois pesquisa também alguns livros que eu tenho publicados com diversos assuntos, finanças para casais, finanças para os filhos, a questão da gestão do cartão de crédito. Eu tenho um livro muito legal que se chama Quem não tem dívidas é mais feliz, que é uma comprovação, porque é possível viver sem dívidas. Isso é possível, mas a sociedade acha que é impossível. Às vezes quando eu falo isso em um curso, as pessoas dão risada, rá, 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 rá. Não, é impossível viver sem dívidas. É possível viver com o mínimo, o quê? Uma dívida aqui ali, mas uma dívida que consome a sua vida toda, que você fica pagando por anos, isso não é saudável. Então nada te impede de fazer um financiamento aqui, de usar o crédito aqui, comprar algo. Não é isso que eu estou falando. Mas se você olhar para a parte da sociedade, até tem pessoas que ela limpa o nome, para quê? Para sujar o nome de novo. Então ela limpa o nome para ter crédito, daí ela vai comprar, daqui suja de novo, daqui ela espera, ela paga, e aí ela está pagando. Então ela vira numa roda do consumo e do crédito, que ela não se... Daí ela não se... Puxa, a vida é muito difícil, a vida, o meu salário é muito difícil, o país é muito difícil, a alta do dólar, isso aqui, o patrão não me valoriza, a empresa não me valoriza. Quando eu assimilo a educação financeira, esses modelos mentais que nós temos, que vão passando de pai para filho, eles vão sendo reformulados. É claro, na economia, em questões sociais, em questões políticas, o Brasil precisa mudar muito, precisa melhorar muito, mas depende de nós também. Certo? Então eu espero que isso tenha sentido para você, invista em educação financeira, se você quiser conhecer a mentoria, finanças pessoais para a família, os nossos cursos, os nossos materiais, acesse, busque aí o meu site, juliosantos.com.br, os canais no YouTube, temos o podcast também, estou criando um conteúdo exclusivo no nosso podcast Inteligência Financeira, que vai ser um conteúdo onde você vai ter um investimento, mas ali vai ser para quem gosta de aprender, ouvindo podcast, é um conteúdo muito aprofundado, que você vai poder ouvir no dia a dia aí, na academia, fazendo a sua caminhada, ouvindo no carro, no trânsito, se você tem interesse em podcast, manda uma mensagem também, eu vou te mandando as informações, e o meu desejo é que você tenha uma vida financeira plena. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.